A Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia, o FEMERON, pede para que os doadores e a população possam contribuir com o próximo, pois o estoque está em baixa e a necessidade de bolsas de sangue são constantes. Nós temos uma situação hoje a nível nacional, né? Temos visto aí o chamamento de todo o país, inclusive do nosso estado e do nosso município de Cacoal em busca de doadores de sangue. Infelizmente nós tivemos aí um aumento dos casos de Covid novamente, dessa variante e precisamos da doação de sangue, os estoques do estado de Rondônia estão bastante baixos, precisamos de doadores. Quando a gente fala de estoque de sangue, o que realmente representa uma quantidade de bolsa? Olha, nós temos a demanda e a oferta. E a nossa oferta, a quantidade de doadores que vem até nós para que se consiga coletar essas bolsas, ela sempre foi baixa. Então agora, tendo essa demanda aumentada, isso piora bastante. Quantificar essa quantidade de bolsas é bastante difícil porque tudo vai da necessidade. Então, eventos adversos mudam essa necessidade. O Covid é um evento adverso que muda a necessidade. Paralelo a isso, nós temos aí a volta de festas, reuniões familiares, a questão do trânsito também, que antes estava um pouco mais pacato e agora está todo o vapor. Então, paralelo à pandemia, nós temos um aumento nesses números de acidentes, algumas cirurgias de urgência e emergência que são realizadas, tendo em vista esse aumento de aglomeração, de festa, de trânsito, tudo isso colabora para o aumento da demanda por sangue. Para tentar evitar esta dificuldade com a falta no estoque de sangue, o Feberon aqui do município agora atende em um dia especial, com dois horários, tanto no período da manhã quanto no período da tarde. Toda quarta-feira nós teremos o expediente das 13 às 17 horas. Lembrando que o nosso atendimento vai até as 18 horas, porém é necessário que o doador chegue com no mínimo uma hora de antecedência para que se possa proceder o cadastro, fazer a triagem, verificar sinais vitais e saber das condições desse doador, se ele de fato está bem para doar sangue. Eu sempre digo que a doação tem que ser boa para quem doa e para quem recebe. O Banco de Sangue hoje tem a rede social ativa pelo Instagram, no Facebook também temos, e o endereço físico é aqui na Avenida Malakita, é mais fácil dizer que é ao lado do hospital regional, que todo mundo sabe, antes do hospital regional tem o banco de sangue, fica bem na esquina, então é fácil, é de fácil acesso, é fácil chegar, é só querer vir e fazer o bem. Obrigado. 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 Obrigado.